Música Palavra de vida eterna do Evangelho de São João Capítulo 13, versículos 21 a 33 e 36 a 38 Naquele tempo, estando à mesa com seus discípulos, Jesus ficou profundamente comovido e testemunhou. Em verdade, em verdade vos digo, um de vós me entregará. Desconcertados, os discípulos olhavam uns para os outros, pois não sabiam de quem Jesus estava falando. Um deles a quem Jesus amava, estava recostado ao lado de Jesus. Simão Pedro fez-lhe um sinal para que ele procurasse saber de quem Jesus estava falando. Então o discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe, Senhor, quem é? Jesus respondeu, é aquele a quem o dera o pedaço de pão passado no molho. Então Jesus molhou um pedaço de pão e deu-o a Judas, filho de Simão Escariotes. Depois do pedaço de pão, Satanás entrou em Judas. Então Jesus lhe disse, o que tens a fazer, faz-o depressa. Nenhum dos presentes compreendeu por que Jesus lhe disse isso. Como Judas guardava a bolsa, alguns pensavam que Jesus lhe queria dizer, compra o que precisamos para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Depois de receber o pedaço de pão, Judas saiu imediatamente. Era noite. Depois que Judas saiu, disse Jesus, agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e o glorificará logo. Filhinhos, Por pouco tempo eu estou ainda convosco, vós me procurareis, e agora eu vos digo, como eu disse também aos judeus, para onde eu vou, vós não podeis ir. Simão Pedro perguntou, Senhor, para onde vais? Jesus respondeu-lhe, para onde eu vou, tu não podes seguir-me agora, mas me seguirás mais tarde. Pedro disse, Senhor, por que não posso seguir-te agora? Eu darei a minha vida por ti, respondeu Jesus, darás a tua vida por mim? Em verdade te digo, o galo não cantará antes que me tenhas negado, três vezes. Querido irmão, querida irmã, seja bem-vindo ao cenáculo, seja bem-vindo àquela casa, no andar de cima, onde foi preparado o lugar, para a ceia pascal, que Jesus celebrou com seus apóstolos, apóstolos, e dentro daquele clima de ceia pascal, em que se encontravam, ele começa a fazer gestos, que fazem a mudança completa dos acontecimentos, o lava-pés, a instituição da Eucaristia, o mandamento novo, no meio desta cena, digo de novo, seja bem-vindo, você encontrará João, aquele que fez a pergunta a Jesus, encontrará Pedro, com a sua fragilidade, com as suas limitações, você encontrará os outros discípulos, frágeis, medrosos, encontrará Judas, quanta coisa se pode encontrar nesta ceia? quanta coisa se pode encontrar na igreja? virtudes, limitações, qualidades, vontade de acertar, vontade de viver em comunhão com Jesus, não nos escandalizemos com as coisas erradas, levantemos a cabeça, olhamos para o alto, olhamos para o centro da nossa fé, que é Jesus, é palavra de vida eterna, não nos escandalizemos com as coisas erradas, não nos escandalizamos com as coisas erradas, A CIDADE NO BRASIL